Eu canto o dia que nasce, eu canto a tarde que morre, eu canto a sanga que cove e a lua que mostra a face. E se o mundo se acabasse numa tragédia bravia, assim mesmo eu cantaria o mundo nascendo do outro, indiada do mando potro e bugra, lavando a cria. Com esta décima do mestre Jaime Caetano Brau, no ano do seu centenário, aqui na legendária São Francisco de Borja, o primeiro dos sete povos das missões, na beira deste maravilhoso rio Uruguai, comemoramos mais uma edição do Festival da Barranca. E eu quero deixar com essa energia do rio Uruguai, com essa energia de canções e poemas, na beira deste rio, um beijo no coração de todos os meus queridos amantes da arte gaúcha e brasileira.